É isso aí rapaziada, bora, bora Hoje é sabadão Ó o primo perdeu uma aqui O menino arrancou uma prasta ali É isso aí ó Bora Semana aí totalizando aí 1200 quilos pra água Semana passada foi uma tonelada e meia E é isso aí Bora mexer o doce Ó o menino primo aí ó São José do Rio Pardo Pessoal é isso aí hein, bora pra cá aí ó Piscultura, peixe da piscultura São Luís Valeu Ricardo Amanhã esse peixe aí essa noite vai abrir a boca hein Olha o tamanho das prastas aqui véi Olha ele Você tá maluco Tá no óleo Tá no óleo Convidar todos na nossa região aí ó Bora eu pesquisar, tô vendo 24 horas Todos os dias da semana 70 reais 12 horas 24 horas 120 reais Bora pra cima Ó o camarão lá no cantinho também ó Ó o outro patrão ali ó Luquinha E é isso aí Pesqueiro, bambu, amarelo Fazendo alegria dos pescadores da nossa região hein Você tá maluco Você tá maluco hein Ó o primo ali também ó Chama que tem bebê Ai 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 Bambu, amarelo, luxo Ó chama Matheus Ó o primo ali, biguazão Ô bicho aí ó Você não sai lá de Da onde que é a mesma cidade? Ouro fino Você não vem fazer fake não Pega o peixe Ó o vô aqui O vô tá pegando Isso é nada Ó o patrão aí Ó o vô Ó o vô Dando o baile Ó o vô Ó o vô Dando o baile Chama, chama, chama Vamos amarelo Ó o dublezinho aí Ai 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 Essa daqui eu acho não vai sair não Meu bote Ô vô Pelo amor de Deus Ô vô Eu vou torcer pra essa daí escapar Viu Tá gordando vô Tá gordando Aquela uma que eu te dei Eu vou fazer ela embora Fica vendo Isso aí gente Bora, bora Bora pra noturno aí Ó Olha lá Olha lá Olha lá O bambu amarelo Que ouro fino Minas Gerais Olha aí que beleza Ih gato Você tem que escapar Gato Já não enxerga direito mesmo Tá no envelope rapaz Que não jacaré Ali também Tá no envelope Aqui Olha ali Olha o pirarucu ali gente Meu Deus Olha o pirarucu ali Deixa eu conversar aqui Pescador lá O que que você achou Ricardo Só toca Não segura esse trem não Não tem Não tem Não tem base Não tem base não É isso aí gente Bora pra cima aí